De julho a setembro, o produto interno bruto teve alta de 1,3% em comparação com o trimestre anterior. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em valores correntes, o PIB alcançou 797 bilhões de reais. O maior destaque foi para a indústria, que cresceu 2,9% no período, seguida pelos serviços, com aumento de 1,6%. Já a agropecuária sofreu retração, menos 2,5% em relação ao primeiro trimestre. A queda na agropecuária, de acordo com o IBGE, pode estar relacionada ao desempenho de alguns produtos com safra relevante nesses três meses, como o trigo em grão, o café em grão, a mandioca e a laranja, que apresentaram queda em relação a 2008. Também comparado ao ano passado, o PIB do terceiro trimestre registrou queda de 1,2%.